Bom, de feitos com sustentações orais, a sociedade de constitucionalidade 4.163, São Paulo Guia, Regredo do Procurador-Geral da República, da menção de direitos de inconstitucionalidade, com pedido de união, proposta do Procurador-Geral da República, que o objetivo é a declaração de inconstitucionalidade no artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, do artigo 234, parágrafos da Lei Complementar Estadual, 988 de 2006, que trata da instituição de convênio entre a Defensoria Pública, seccional da ordem dos denogados do Brasil, para prestação de assistência judicial a necessitados, a carga da Defensoria Pública nos seguintes termos. O artigo 3º do Constituição está a prestar assistência jurídica, integra e gratuita aos que declaram insuficiência, 109. Para efeito disposto no artigo 3º desta Constituição, o poder executivo mandará quadros fixos de defensores públicos e cada realizado, como necessário, advogados designados pela ordem dos denogados do Brasil, mediante esse convênio. Segundo o transcrevo, as excelências tem em mão o texto da Lei Complementar, 988, no artigo 234, e todos os seus parágrafos e incisos. O poder sustenta que as normas violam no artigo 134, capítulo 3º do Parágrafo 1º do Constituição Federal, é alegre que apesar da previsão da salvação do convênio, justificando esse razão de suposto caráter emergencial, existe na realidade estado devituado de aplicação das normas. A obrigação imposta à Defensoria, diminuiu a capacidade estratégica, com o perigo de que se encontre atender às determinações do convênio em violação da autonomia funcionária administrativa, e com a capacidade de gestão financeira, de comprometimento e intersementais, vai cumprir os valores destinados à custeia da prestação pela OAB, que lhe impede a consolidação como instituição e a extinção do estado emergencial motivador do convênio. conclui que o fato é que a defesa dos interesses necessitarem no estado não tem seguido o modelo constitucional. Após a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Interrogados, sete-se não dos barrigos e da admissão da autoridade amiscouro, a Defensoria afirma que a celebração com o sol do convênio e o consequente impedimento de celebração de outros convênios e o mecanismo alternativos. E o retiro da autonomia e gestão estratégica, alegre a eventual discordância de Defensoria com as regras estabelecidas que o convênio importa não renovação lateral do convênio e, no final, pede a concessibilidade de eliminar. O profissional de São Paulo da Ordem dos Interrogados defende a tese e que a Defensoria não logou demonstrou o fato de recurso para investir na sua estruturação, para que a exclusividade do convênio prevista na Constituição e na legislação estadual se justifica em razão de ser a ordem um serviço público de oportunidade e uma defesa de justiça social e, de outro, representação da advocacia. Também como motivação tal, como um discórdio sobre o dever de obediência dos advogados no artigo 39 do Código de Ética que prevê a celebração de convênios ou prestação de serviços jurídicos ou redução de valores estabelecidos na tabela dos honorários, o que implicaria a captação de clientela. Há dois ser exonerados conveniados e inferiores ao previsto na tabela porque, por fim, em procedência, o governador do Estado prestando informação e, bem-vindo, preliminarmente, o descabimento da via da ação de inconstitucionalidade por inadequação e havendo mera violação da frente das normas constitucionais. Do modo, argumento é que os dispositivos constitucionais invocados têm o condão de retirar do Estado a possibilidade de garantir na Constituição a prestação de assistência judiciária por outros meios que lhes são permitidos pelo ordenamento. ressalta que, razão de ser o Estado mais populoso da Federação, é patente em inviabilidade material para prestação exclusiva de assistência jurídica. Entidades sem fins educativos, todos discriminados aqui, ou pediram ingresso na forma de qualidade da Missicura. Defendem apenas a admissão da Missicura, a Defesoria Pública do Estado, a Associação Nacional dos Defensores, a ordem dos advogados, a exceção de São Paulo. Determindo a aplicação do rito do artigo 10 capítulo 1º da Lei nº 9818, a Assembleia de Lei já tem que prestar informações sentando que o Estado, com o princípio federativo, permita a realização de convívio com a AB, a Advocativa de Lei nº 1º pelo deferimento da medida cautelar e pela procedência da ação. na Procuradoria de Lei nº 5º, ratificou depois de manifestação a AB os argumentos deduzidos na edição inicial. Este é o suscinto relatório. O ministro é o que o federal falar lá, meus procuradores, a derrubida da Débora Massim, do quadro de Bito Pereira. Senhor ministro, presidente, relatório, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras ciências aqui presentes, não de um pouco adiantaria um rol extenso de direitos fundamentais previstos na Constituição se não fossem pensados dentro do sistema jurídico instrumentos capazes de realizá-los. Um dos instrumentos fundamentais é exatamente o de acesso à justiça. de acesso à justiça. Chega-se a dizer até que o princípio, chamamos por hora assim, de acesso de todos à justiça é quase que um meta-direito. Porque, sem a sua existência, os outros direitos que dariam sem exercício ou sem possibilidade de serem reclamados judicialmente. que é o motivo que o princípio de acesso à justiça é até o subprincípio do Estado de direito. É a possibilidade do cidadão obrigar o Estado a, de fato, se submeter às leis. seja por essa perspectiva, seja pela nota, pelo caráter de universalidade dos direitos fundamentais, é preciso assegurar também que esses direitos, eles possam ser exercitados e reclamados por todas e por todos. Então, é preciso, portanto, que se pense no âmbito de um sistema jurídico também, não só um instrumento, mas um instrumento mais eficaz que possa garantir, inclusive, aos hipossuficientes, aqueles que não têm condições de, por si sós, provocarem a jurisdição de fazê-lo por meio de um órgão, de uma instituição. No sistema brasileiro foi pensada, foi estruturada a defensoria pública com todas as características escritas na Constituição. E uma delas, a fundamental, foi exatamente a sua autonomia de gestão. Nesse sentido, examinando imediatamente já as normas impugnadas, seria, dentro dessa compreensão desenvolvida até agora, de certa forma até anódina, digamos assim, a norma que prevê, seja na Constituição do Estado, seja na lei ruprânica da defensoria, pública, que prevê a possibilidade, já fazendo essa expressão por hora, da defensoria pública se valer de convênios com, de um convênio com a ordem dos advogados do Brasil em caráter suplementar. Eu digo, anódina, por quê? Exatamente nessa perspectiva de que, devendo ser assegurada a todos, a possibilidade de provocar a jurisdição, de ter acesso à justiça, não, na possibilidade da procuradoria, da defensoria pública, não poder acuar, seria natural que ela pudesse se valer de outros leis que garantissem, de fato, ao cidadão o exercício desse direito fundamental ou mesmo desse princípio tão fundamental do Estado Democrático de Direito. Ocorre que esse tribunal, essa coisa constitucional, foi provocada porque uma norma de caráter aparentemente anódino, inofensivo e até a primeira vista, sem lutar, ela foi utilizada de uma maneira que provocou o desvirtuamento de todos os propósitos constitucionais no que diz respeito ao acesso à jurisdição por parte dos insuficientes. Eu acredito que a doutora Daniela, professor Barroso, fara o uso da palavra, para relatar o quadro que se instalou no Estado de São Paulo no âmbito da Defensoria Pública. Nas três memoriais que me chegaram nas mãos, é possível antecipar alguns episódios que foram ali relatados, como, por exemplo, o comprometimento no ano de 2011 de 70% da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com esse convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa que passados tantos anos após a figura da Defensoria Pública com todas as suas características na Constituição Federal, nós temos ainda no Estado de São Paulo, o maior Estado do país, uma instituição que não conseguiu ainda cumprir o seu projeto constitucional, que ainda está aqui no seu projeto constitucional, porque os recursos que são dispendidos com esse convênio inviabilizam a composição plena da instituição, inviabilizam os recursos necessários para a integração plena dos seus quadros. Por outro lado, há também notícia que a Ordem dos Advogados do Brasil já fez representações por conta de convênios que são firmados com outras entidades, como por exemplo, Centro Acadêmico, como ONGs que atuam na defesa de hipossuficientes, particularmente em Tribunal do Júri, sob a anotação de que aquelas prescrições, instituições, tanto na Constituição do Estado de São Paulo, quanto na Lei Orgânica da Defensoria Pública, garantiriam a essa instituição o monopólio desse convênio, o monopólio da atuação suplementar no exercício da Defensoria Pública. todo esse quadro ele está a indicar primeiro a necessidade de intervenção de fato da Corte Constitucional para desfazer uma para de alguma maneira neutralizar os efeitos de uma norma que não teria em si essa potencialidade de causar o dano que vem causando. E por outro lado, pensar se é possível nesse contexto uma interpretação conforme. Porque a interpretação conforme da Constituição é um recurso largamente utilizado pelas Corte Constitucionais de modo a salvar sempre que possível uma norma. Então, como dito, em princípio não existe e não existiria óbice algum a que essa norma fosse acionada quando necessário. Não haveria inconstitucionalidade se fosse garantido de fato o seu caráter suplementar, o seu caráter e que se a norma não viesse ao longo desses anos todos inviabilizando de fato a implementação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Se também se expurgasse da sua interpretação, da sua compreensão, qualquer possibilidade de sentido que significasse exclusividade da Ordem dos Advogados do Brasil em firmar convênios em ser a conveniente a conveniadora enfim em ser uma parte desse convênio necessário e não afastando com isso outros atores. Enfim, vários seis seres de forma a salvar a constitucionalidade dessa norma seria preciso portanto que essa corte afirmasse essas várias possibilidades de interpretação que expurgassem todas essas outras que vêm sendo feitas ao longo do tempo. No entanto, é preciso garantir que pelo menos o efeito simbólico dessa norma é preciso ver se a interpretação conforme ela terá a potencialidade a capacidade de afastar o efeito simbólico que essa norma causou ao longo dos tempos. E como toda escritura evitar que as leituras que se produzem no futuro não gerem os mesmos efeitos perversos que vêm sendo gerados no presente. Então, com essas considerações o Ministério Público Federal insiste na sua pretensão inicial e pede a procedência da ação. Pelo interesse da Vizoria Pública do Estado de São Paulo falamos do Daniel Assumberg de Simbranel Defensora Pública Geral do Estado. Senhoras ministras, senhores ministros, pelo curto tempo eu vou pedir licença para saudá-los na pessoa do presidente da corte, ministro César Peluso, que também é o relator desta ADI e saúdo também o Ministério Público Federal, autor da ação na pessoa da doutora Débora Buprá, vice-procuradora geral da República. Quero, de início já, saudar efusivamente a iniciativa do ministro César Peluso de estabelecer uma pauta de julgamento tão positiva como a de hoje, que provoca uma discussão na corte de tema dos mais envolventes, o acesso integral à justiça, o acesso à justiça pela população pobre, pela população carente. Nesta tarde, o Supremo Tribunal Federal poderá, e assim esperamos, mais uma vez, assentar o desenho constitucional que proclama um Estado republicano, um Estado democrático, cujo pilar é o respeito dos direitos fundamentais, é o exercício deste direito por todas as pessoas, por todos os cidadãos, e a defesa da república está no centro deste debate, como importante canal, o violir para o pobre e o pobre da igualdade. O que se discute nesta ação que estamos julgando é, basicamente, o modelo público de prestação de assistência jurídica proponhada pela Constituição Federal e que o Estado de São Paulo não vem sendo cumprido na sua integralidade. O que se tem no Estado hoje é, na verdade, o modelo misto em que a hora de defensores públicos atuam, advogados particulares remunerados pelo Estado em prol da assistência jurídica. nos pretende aqui, eu quero firmar nesse posicionamento, defender o monopolo da assistência jurídica pela defensoria pública. E quero efusivamente saudar as boas práticas da advocacia para o domino. Mas, quero também deixar assentado que quando este serviço é feito pelo Estado, ele deve ser realizado por aquele órgão constitucionalmente eleito para essa finalidade. Ainda mais quando ele existe e está organizado e estruturado para cumprir essa finalidade como a defensoria de São Paulo. Como todos sabem, a mesma lei que instituiu a defensoria de São Paulo, ela também previu que a instituição não tivesse convênio com a ordem dos advogados por sua sessão São Paulo. E aquilo que parecia subsidiário, como muito bem ressaltado pela vice-procuradora geral, aquilo que parecia subsidiário, suplementar, emergencial, acabou consagrando uma verdadeira inversão de valores. O que se tem hoje é que o excepcional virou a regra. O que era para ser provisório se perenizou no tempo. Aliás, gostaria de lembrar um excelente editorial hoje que muito bem abertou o jornal de São Paulo na manhã de hoje, exatamente essa questão de como esta situação se perenizou e era para ser algo temporário. Hoje, o defensoria de São Paulo, acredite, se vê absolutamente engessada, impossibilitada de crescer, de expandir os seus quadros, de contratar defensores por concurso público para atuar em todas as comarcas, de estruturar os seus órgãos em prol do cidadão carente, porque empenha quase 70% dos seus recursos do saneamento da defensoria pública com as despesas com o convênio. Estamos falando, senhores ministros, da ordem de quase 300 milhões de reais como recursos suficientes para se investir na instituição, se incluir a instituição e poder atender ao Estado de São Paulo em todas as suas comarcas. Observem que o artigo 234 da lei orgânica da defensoria pública aqui impugnado, ele não só detenia a celebração do convênio, como abriga no seu parágrafo terceiro o ressarcimento das despesas que a entidade, a nobre ordem dos advogados, tem na prestação de assistência suplementar. E não se alegue como imagino que irei ouvir da tribuna que esses recursos são provenientes de um fundo e que não estaria a onerar a instituição. Como todos sabem, a lei orgânica da defensoria pública prevê no artigo 8º que é recurso da instituição, orçamento da instituição, dentre outros, fonte 1, tesouro do Estado, 2, fundo de assistência judiciária. E para que os ministros comprimam a dimensão disso, o que vem do tesouro hoje é 10% do orçamento da defensoria pública, 90% é proveniente do fundo de assistência judiciária. Daí, a exata dimensão do comprometimento desses recursos que são receita da instituição e que são empenhados em prol do convênio para pagamento deste convênio. Aliás, eu quero registrar que desde que foi criada a defensoria pública em 2006, a instituição vem apresentando déficit orçamentário. e pela primeira vez agora em 2011, conseguimos equilibrar essas contas. Mas ano a ano apresentávamos déficit orçamentário. Eu quero registrar também que este convênio que remonta a mais de 20 anos e celebrado em tempos de silêncio constitucional sobre esse direito fundamental da pessoa pobre. Ele cumpriu uma missão, teve uma razão de existir, a missão de prestação de assistência judiciária. Mas a sua perpetuação não deve ser chancelada por este Supremo Tribunal Federal. Sob pena de afronta a Constituição Federal que prevê um modelo de atuação global, um modelo de atuação diferenciada. uma atuação feita por meio de profissionais concursados, profissionais com dedicação exclusiva, cuja atuação não se esgota no plano judicial. É uma atuação global que impõe o defensor público por meio da lei urbânica nacional da defensoria pública a buscar prioritariamente soluções alternativas de conflito vivendo a pacificação social uma atuação em plano de cidadania com ações de educação em direito e a escola da defensoria as escolas de defensoria fazem isso. Uma atuação multidisciplinar e hoje a defensoria de São Paulo como tantas outras tem em seus quadros psicólogos e assistentes sociais para atender ao lado de um defensor público a população carente. De novo que estamos falando de uma atuação ampla uma atuação global desenhada e pensada pelo constituinte como todos sabemos acesso à justiça no seu sentido material no seu sentido maior transcende o maior acesso às instâncias formais do poder judiciário e no estado de São Paulo a depender do local onde a pessoa pobre mora o mendigo reside porque muitos habitam nas ruas essa pessoa tem direito acesso ao judiciário ou acesso à justiça a justiça plena e eu quero lembrar aqui as lições de Capeletti para quem o acesso à justiça é o mais básico o primeiro dos direitos fundamentais num sistema e num país que pretende não apenas proclamar mas garantir direitos já passa da hora senhores ministros de se investir na defensoria pública de se ampliar os serviços da defensoria pública em todo o país de modo a garantir a cada cidadão pobre o pleno acesso à justiça no seu sentido material de modo a garantir o exercício deste direito fundamental que hoje nem todos podem fruir o Supremo já teve a oportunidade de se manifestar sobre isso de assentar o desenho constitucional e eu lembro aqui a ADM 3700 de relatoria do ministro Carlos Brito que rechaçou a possibilidade de contratação de advogados particulares para exercerem a função de defensor público naquela ação sua excelência com muita propriedade como lhe é peculiar ressaltou que a defensoria é um direito ambivalente que se situa no plano de convergência no ponto de convergência entre um direito individual e um direito social e daí a necessidade de se estruturar de se investir e de proclamar a importância da instituição em prol da igualdade eu queria por fim já me encaminhando para o final tecer algumas considerações sobre o que a nobre ordem entende a leitura que faz a entidade sobre o artigo 234 da lei orgânica da defensoria pública sob o prisma da UAB o artigo 234 para onde obrigar a defensoria pública a firmar um convênio ainda é tem a ordem a leitura de que é este convênio deve ser firmado apenas e tão somente com a entidade é exclusivo da entidade e por isso entendendo que detém o monopólio da assistência jurídica suplementar a ordem vem empugnando diversos convênios celebrados pela defensoria pública de São Paulo convênios com faculdades tomo como exemplo convênios celebrados há muitos anos com o centro acadêmico 11 de agosto da faculdade de direito lá de São Francisco a USP e até mesmo convênios celebrados sem qualquer repasse de recurso portanto sem anos nenhum para o Estado e também vou tomar como exemplo aqui o convênio celebrado com o IBDD o Instituto de Defesa do Direito de Defesa uma parceria importantíssima e quero aqui saudar um dos seus representantes expoentes maior o ministro José Carlos Dias que prestigia aqui esta sessão para dizer que este convênio também vem sendo alvo de ataque da entidade por entender exclusivo e que haveria aí uma exclusividade em prova da ciência suplementar parcerias das mais importantes estão sendo questionadas conternando a expressão ministros para a ordem que se tem uma figura teratológica de um convênio compulsório um convênio obrigatório em franca violação isso é muito claro as autonomias funcional administrativa e financeira da defensoria pública que estão no texto constitucional por força da emenda 45 que tiveram por objetivo assegurar maior independência e instituição para que ela pudesse bem servir e cumprir a sua finalidade nos pode obrigar a administração pública a firmar um ajuste que não tenha como norte exclusivamente o interesse público e que não tenha como fundamento como base os princípios que regem a administração pública especial o princípio da moralidade da efetividade e daí para a monicidade é muito clara a violação das autonomias da defensoria pública que se vê na contingência de aceitar uma intromissão externa em suas competências e uma posição de absoluta subvenção que é o que hoje acontece com todo respeito esse estado de coisas ministro não deve continuar a defensoria deve se sujeitar exclusivamente aos interesses públicos e ao interesse da pessoa carente é por isso que a defensoria pública do estado de são paulo pede a precedência da ação para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos aqui questionados 234 da lei orgânica da defensoria pública 109 da constituição estadual lembrando dos ministros que ajustes e convênios continuarão sendo celebrados porque importantes enquanto a defensoria não está estruturada mas no plano administrativo o que nós pode admitir é que a própria lei que estruturou a instituição tenha e não tenha esta previsão agradeço a atenção de todos pedindo a plena procedência da ação Obrigada Ele é interessado da associação nacional dos defensores públicos falará o professor Luiz Roberto Baluso Felicíssimo senhor presidente ministro César Peluso excelentíssimas senhoras ministras senhora ministra Rosa Weber senhores ministros eu falo em nome da associação nacional dos defensores públicos a questão trazida a julgamento como já terão vossas excelências tido a oportunidade de intuir é extremamente simples quem dera a vida fosse sempre simples assim ela é simples do ponto de vista conceitual a ideia jurídica do que seja um convênio e ela é simples do ponto de vista normativo qual é o modelo constitucional previsto para a defensoria pública como já foi exposto está em questão um dispositivo da constituição do estado de São Paulo e um dispositivo da lei complementar do estado de São Paulo o dispositivo da lei complementar prevê a obrigatoriedade da defensoria pública firmar convênio com a ordem dos advogados do Brasil e a constituição estadual prevê que este convênio só possa ser celebrado com a ordem dos advogados do Brasil eu espero ser capaz de demonstrar a vossas excelências na linha do que já foi dito que não há lógica jurídica possível capaz de sustentar a existência de um convênio compulsório e também espero ser capaz de demonstrar que o formato dado à defensoria pública e à assistência judiciária pelo estado de São Paulo hoje viola o desenho institucional estabelecido pela constituição eu não tenho necessidade de me alongar na descrição do quadro fático da defensoria pública de São Paulo nos dias de hoje porque isso foi feito com proficiência e com conhecimento de causa pela doutora Daniela Sembranelli mas antes de explorar a contrariedade jurídico-constitucional desse modelo vigente em São Paulo eu gostaria de explorar com vossas excelências ainda no âmbito do quadro fático duas consequências negativas práticas muito graves do modelo que vigora a primeira delas é que tão como está previsto na legislação aqui impugnada a ordem dos advogados de São Paulo tem um monopólio da prestação da assistência judiciária suplementar o problema aí não está na ordem pelo contrário a ordem é ótima muito menos do seu presidente o problema está no monopólio monopólio são ruins por si eles são caros eles são ineficientes e invariavelmente são arrogantes basta se verificar o tom com que a ordem dos advogados de São Paulo respondeu a ação inicial proposta pelo procurador-geral da república o tom é as afirmações são levianas as premissas são falsas os juízos são equivocados e as motivações são políticas essa é a característica dos monopólios é a arrogância do poder quem não pensa como eu ou é ignorante ou está mal intencionado e portanto o problema não é a ordem dos advogados continuar é bom que continue o problema é que ela não tem o monopólio porque o monopólio é invariavelmente ruim em segundo lugar a obrigatoriedade do convênio com a ordem dos advogados de São Paulo pereniza o estado de incompletude da defensoria pública porque como já foi assinalado boa parte do orçamento é direcionado a ordem dos advogados do Brasil portanto eu reitero que a ordem cumpre um papel excepcional mas este monopólio esta presença maciça da ordem que já foi parte da solução hoje em dia é parte do problema passo então senhores ministros a parte jurídica muito breve e objetiva da minha intervenção para destacar quais são os fundamentos jurídicos que carreiam a irresgatável inconstitucionalidade do modelo que hoje vibra primeira tese jurídica é de grande simplicidade o modelo viola o princípio da separação de poderes artigo 2º da constituição federal por uma razão muito singela este supremo tribunal federal já assentou em números precedentes que é inconstitucional submeter um convênio celebrado pela administração a autorização legislativa da assembleia legislativa ora bem se o supremo considera que é inconstitucional submeter um convênio à aprovação legislativa e o mais inconstitucional é a assembleia legislativa impor à administração um convênio compulsório portanto além da contradição em termos de um convênio compulsório a violação do princípio da separação de poderes neste caso se afigura patente um convênio é um acordo de vontades entre partes livres e iguais se uma das partes é obrigada a firmar o convênio ela não é nem livre nem igual ela é subordinada de modo que por este fundamento de extrema singeleza a arrumação o arranjo jurídico dado no estado de São Paulo é com respeito devido merecido inconstitucional segunda tese jurídica das três que pretendo sustentar pela inconstitucionalidade do modelo normativo de São Paulo nessa matéria é a violação da autonomia constitucional da defensoria pública quem acompanhou a tramitação da emenda constitucional número 45 terá verificado estou certo que o senhor presidente acompanhou e participou disso a emenda constitucional número 45 tinha como um dos seus pontos centrais conferir a autonomia funcional administrativa e orçamentária à defensoria pública dos estados eu acho até que a defensoria pública é da união mas essa é uma questão que o Supremo ainda não se manifestou portanto é inequívoca a vontade constitucional de autonomia à defensoria pública dos estados ora bem o arranjo institucional de São Paulo perpetra inúmeras violações desta autonomia em primeiro lugar como já dito impõe um convênio compulsório evidentemente um convênio compulsório interfere com a autodeterminação administrativa em segundo lugar a lei complementar dá a ordem dos advogados de São Paulo um conjunto amplo de atribuições em matéria de assistência judiciária ela pode montar postos de atendimento ela recruta os advogados ela estabelece os critérios de recrutamento dos advogados ela paga os advogados aliás ela fixa o valor da remuneração dos advogados e a defensoria entra apenas com o pagamento que evidentemente compromete a sua autonomia e por fim uma autonomia orçamentária na instituição que tem que destinar 70% da sua verga compulsoriamente a pagar os serviços suplementares prestados pela ordem dos advogados do Brasil portanto violação da separação dos poderes violação da autonomia constitucional da defensoria pública e por fim na linha do que foi explorado pela não-te-vice procuradora geral da república doutora Débora Duprat há uma e essa terceira tese jurídica violação ao direito dos necessitados à assistência jurídica integral e desobediência ao modelo constitucional da defensoria pública a constituição assegura no artigo 5º e 174 um direito constitucional à assistência judiciária e no artigo 134 prevê que este direito será exercido mediante a prestação de serviços pela defensoria pública a defensoria pública é uma instituição que tem princípios institucionais tem os seus quadros recrutados mediante concurso público tem os defensores com garantias asseguradas defensores que não podem advogar portanto a qualidade da representação dos assistidos na assistência judiciária evidentemente faz parte desse direito fundamental não há nenhum problema na prestação privada de assistência judiciária mas a defensoria pública tem que estar estruturada e eu me interessei em saber para verificar que em São Paulo mensalmente existem 200 representações feitas por juízes ou pelas partes contra a deficiência na atuação de advogados dativos e em muitos casos os juízes de direito declararam os réus defendidos por advogados dativos indefesos em uma nenhuma precedente em que isso tenha acontecido quando a representação do hipossuficiente tenha sido feita por um defensor público de modo que faz parte do direito fundamental das pessoas carentes serem defendidas por profissionais que tenham sido recrutados de acordo com os parâmetros constitucionais a doutora Débora Duprat mencionou a ideia da interpretação conforme do artigo 109 da Constituição do Estado e se ele for interpretado para dizer que o convênio não é obrigatório mas está contativo e que portanto a defensoria pública se celebrará ou não se assim e aprover até parece que está bem esta solução da interpretação conforme embora pareça um truísmo no corpo permanente da Constituição precisar dizer alguma coisa desse gênero e aqui eu concluo senhor presidente senhores ministros não há verdadeiramente nós todos pensamos partilhamos essa convicção hierarquia entre as carreiras jurídicas juízes membros do ministério público advogados privados defensores públicos advogados das pessoas jurídicas e direito público nós todos fazemos parte de um mesmo universo de um sistema que é a prestação jurisdicional não há hierarquia mas evidentemente há identidades próprias cada um tem o seu papel e senhores ministros a ninguém ocorreria designar um juiz ad hoc a ordem dos advogados designar um juiz ad hoc para resolver um litígio ninguém imaginaria a ordem dos advogados designar um procurador do estado ad hoc para defender a fazenda pública em um caso concreto então por que razão uma defensoria pública deveria ser diferente de modo que o que está no jogo aqui verdadeiramente é saber se a defensoria pública é uma instituição menor se os defensores públicos desempenham um papel menor do que os dos outros profissionais eu responderia definitivamente não ou talvez a pergunta que se devesse fazer é se os interesses que a defensoria pública defende se os interesses dos pregras se eles valem eles eu acho que não e estou certo que os senhores compartilham desse entendimento então se assim é a ação deve ser acolhida e o pedido julgado procedente muito obrigado muito interessante esse responde São Paulo D'Ontos do Deputado do Brasil o deputado do Eduardo Eduardo Pinheiro Júnior excelentíssimo senhor ministro presidente senhoras ministras eminentes ministros da Segurança de Acordes senhora procuradora vice-procuradora-geral da república eminentes advogados professora pública-geral professor Barroso em primeiro lugar a ordem dos advogados do Brasil o seccional de São Paulo vem à tribuna para tentar desmistificar uma ideia que a princípio foi colocada nesses autos que demonstram uma suposta zona de conflito entre a OAB São Paulo e a defensoria pública e se faz essa primeira colocação porque subentende-se que há uma queda de braço entre a seccional paulista e a defensoria pública que na verdade não existe é tradição da arma dos advogados do Brasil aliás a previsão na competência institucional sua a defesa da constituição e a perfeição das instituições jurídicas e efetivamente é nesse aspecto que a OAB São Paulo tem tentado lutar durante esses anos todos e inclusive apoiou em 2006 a criação da defensoria pública do estado de São Paulo e vem em várias oportunidades se manifestando não só através de suas seccionais como também do conselho federal pelo fortalecimento da defensoria pública e esse fortalecimento advém do reconhecimento da ordem dos advogados do papel primordial da defensoria pública conforme a moldura que levou a constituição federal só que é preciso lembrar aqui que esse fortalecimento já ocorreu inclusive de forma material nessa Suprema Corte no âmbito da ação direta 3700 ajuizada pelo Conselho Federal em que sua excelência o ministro Carlos Brito relator onde se indignava a contratação temporária de defensores públicos essa ação foi ajuizada pela OAB exatamente dentro do escopo do seu reconhecimento pela importância da defensoria pública na prestação judicial e aí é preciso de certo modo descortinar a discussão que está por trás desse processo na verdade não existe uma queda de braço entre a defensoria pública e a OAB seccional São Paulo ou mesmo há uma ingerência da seccional no âmbito da defensoria pública de forma a reduzir ou mitigar a sua autonomia administrativa isso não acontece de fato com todo respeito a posição da ilustre defensora pública geral o que existe na prática nesse processo é a utilização desse instrumento da ação direta para pressionar o governo do estado de São Paulo para investir e definir uma política pública de investimento na defensoria pública e de fortalecimento do acesso do cidadão carente do cidadão necessitado lamentavelmente esse é o viés que está por trás dessa discussão e o que está em jogo é a otimização da ação direta como um instrumento de poder político institucional da defensoria pública para sua reestruturação e necessidade de fortalecimento de suas atividades o convênio conforme a constituição estadual e a lei complementar impugnada ele prevê exatamente as normas em que se deve operacionalizar essa relação essa parceria a ordens advogados o serviço público independente sempre se pautou pelo fortalecimento das instituições democráticas e entende que a defensoria pública tem uma importância gigantesca dentro desse aspecto mas o convênio especificamente foi estabelecido dentro da competência concorrente que o Estado de São Paulo tem definida pelo artigo 24, inciso 13 da Constituição Federal onde prevê expressamente a competência concorrente da União dos Estados Unidos Federal para legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública e com base nesse dispositivo atrelado também ao artigo 25 para o primeiro dentro do princípio federativo e aí com todo respeito não há violação à separação dos poderes o que há é o Estado de São Paulo exercendo a sua autonomia federativa e ampliando o serviço de atendimento ao cidadão carente e necessitado é verdade que a defensoria pública constitucionalmente está vocacionada para esse atendimento aos necessitados às pessoas e por suficientes o que acontece é que lamentavelmente não existe uma política pública de implantação e de fortalecimento das defensorias públicas e hoje nós temos Estados que ainda não existe defensoria pública institucionalmente estruturada e esses Estados como inicialmente em São Paulo sempre se valeu do apoio da ordem de advogados do Brasil para o atendimento desses necessitados e aí entra-se nessa pequena premissa de que de fato o convênio não procura de certo modo mitigar reduzir a autonomia administrativa o que o Estado de São Paulo fez foi ampliar as possibilidades de acesso do cidadão do IPA suficiente ao acesso à jurisdição e o acesso à jurisdição todos sabemos é cesta básica de cidadania cada cidadão tem o direito individual de acesso e o direito fundamental de assistência jurídica integral e gratuita se ela não pode ser feita pelo Estado porque o Estado não detém um órgão efetivamente estruturado e com capacidade de atender a demanda dos necessitados ela pode ser feita por meio de convênio a lei complementar 64 que estrutura melhor dizendo a lei complementar 80 que estabelece normas gerais da ofensoria pública da União não provou no seu artigo 14 essa possibilidade de convênio e o Estado de São Paulo ao instituir no artigo 109 pela Constituição Estadual e na lei complementar impugnada também visou essa prerrogativa ampliar os mecanismos de acesso do cidadão necessitado à orientação jurídica e à cesta básica digamos assim de cidadania que é o acesso à jurisdição e essa ampliação na verdade ela não significa retirar a autonomia da defensoria pública ela significa materializar o princípio federativo em que o Estado tem a sua autonomia para ampliar as possibilidades de acesso ao cidadão à jurisdição sejam isso com todo respeito ao fundamento que foi colocado pela ilustre defensora pública geral a lei complementar impugnada prevê lá no seu artigo oitavo que constitui receita orçamentária da defensoria pública do Estado de São Paulo as receitas provenientes do fundo de assistência judiciária que é o fundo formado com recursos advindo do parto de valor das custas e despesas cartorares só que em momento algum embora o número colocado pela ilustre defensora geral seja expressivo 270 milhões quase 300 milhões de reais são vertidos para pagamento das despesas desse convênio em nenhum momento foi colocado nesses autos com a representatividade desse fundo se falou muito que 10% do orçamento da defensoria advém de recursos do tesouro e 90% advém desse fundo mas qual é efetivamente a relação que impede a defensoria pública de ampliar seus serviços de restiturar suas carreiras de contar com a celebração de formalizar concursos públicos contratar novos defensores apoio administrativo para ampliar esse acesso nos autos há uma informação de que existem 400 defensores públicos no Estado de São Paulo e hoje a seccional paulista por intermédio deste convênio coloca à disposição para a operacionalização desse convênio 313 postos de atendimento e 48 mil advogados inscritos volto ao aspecto financeiro fala-se muito na expressividade de quase 300 milhões vertidos a pagamento desse convênio mas é preciso deixar claro o advogado que atua nesses processos que foi cadastrado no âmbito da seccional paulista e que foi vinculado à atuação do necessitado recebe 500 reais uma parte 30% geralmente pago na ocasião da prelação de sentença e o restante o trânsito julgado e diga-se de passagem esse advogado que está lá no interior que está lá na ponta executando esse serviço não tem ressarcimento de despesas com gasolina despesas com papel e tinta do seu escritório não tem nenhuma despesa então está praticando a advocacia para bom e vem-se aos autos alegar que esses valores inviabilizam a defensoria pública de se reestruturar e de ampliar os acessos com todo o respeito se estamos a falar de uma ausência e é notório isso de política pública de investimento e reestruturação das carreiras de defensoria pública para ampliar o acesso à jurisdição nós não estamos falando de constitucionalidade nós estamos falando de gestão de definição de políticas públicas e também não veio aos autos uma definição de que a defensoria pública existe até um estudo de que a defensoria pública com 1.600 defensores públicos seria capaz de suportar toda a demanda existente no estado de São Paulo todos sabemos é o estado mais populoso do país mas não existem elementos específicos objetivamente considerados que coloquem a questão nesses aspectos hoje a seccional conta com 48 mil advogados à disposição para a prestação desse serviço no âmbito da operacionalização deste convênio e o professor Barroso teve cuidado de fazer a pesquisa dos 200 casos que ele mencionou da tribuna mas é preciso colocar que são 200 casos no universo de um milhão de atendimentos em termos percentuais é preciso verificar aqui e esses casos estão sendo devidamente acurados e processados sob o aspecto étnico disciplinar inclusive por inéditos de exercício profissional no âmbito da seccional paulista são 200 casos no âmbito de um milhão de atendimentos frise-se bem essa questão e aí a capilaridade que a OAB São Paulo tem junto com as suas subseções em todo o populoso estado paulista demonstra a necessidade de suplementação desse serviço mas lamentavelmente volto a dizer não existe uma evidência colocada nesses autos de que o pagamento dessas despesas é esse advogado que está lá na ponta e ganha 500 reais para acompanhar o processo o pagamento dessas despesas inviabiliza o investimento a estruturação da entidade isso não está colocado nos autos a defensoria pública não trouxe nenhum elemento especificamente quanto a isso com todo o respeito e a brilhante colocação que veio aqui na tribuna e aí é preciso colocar ela continua com a sua autonomia administrativa elege o seu defensor geral os seus cargos todos são colocados e a OAB não tem nenhuma ingerência nesse aspecto o que a OAB luta é pela valorização da advocacia e pelo avintamento contra o avintamento dos honoráveis dos advocatistas e digo essa passagem 500 reais para acompanhar um processo da primeira a segunda instância sem direito a ressarcimento de despesas com deslocamento tinta papel que são todas as despesas que cada advogado tem em seus respectivos escritórios com todo o respeito não se mostra irrazoável e quando a seccional vem e entra no processo negocial para reajustamento da tabela de honorários ela está fazendo isso defendendo o advogado que está lá na planta e que de certo modo no interior devido a deficitar a instrumentalização e a estruturação da defensoria pública é quem atende esse cidadão carente esse cidadão e por suficiente e ainda que se diga que essa defesa é uma defesa eminentemente corporativa com todo o respeito 500 reais para acompanhamento de uma ação judicial é muito pouco não tem a mínima condição de indenizar os custos que o advogado tem com papel e tinta no seu escritório sabemos que o processo virtual hoje é uma é uma realidade dos tribunais superiores dos grandes tribunais lá na primeira instância as coisas não funcionam assim continua o papel e a tinta funcionando da mesma forma e o advogado ganha até a despesa imprime gasta papel deslocamento por fora e etc e às vezes distâncias interessantes considerando que alguns no estado de São Paulo existem várias distritais e isso redunda um distanciamento maior no acompanhamento uma despesa maior então o que é para ser colocado nesse processo é exatamente essa questão se estamos a falar de falta de investimento da defessoria pública de um déficit público de investimento de aplicação o discurso não é de constitucionalidade neste tribunal com todo respeito não é um foro competente se a defessoria pública tem todos a prerrogativa de lutar pela minoria pelo aperfeiçoamento e tenha certeza que contará com a participação da ordem dos advogados a ordem dos advogados nunca se recusou em aperfeiçoar em contribuir no aperfeiçoamento das instituições jurídicas e do estado democrático de direito e para tanto apoiará as medidas para fortalecer a defensoria o que se pede portanto eminente presidente já concluindo é uma leitura sistêmica do artigo 24 inciso 13 que define a competência concorrente para o estado membro legislar do artigo 25 parágrafo 1 que em muitos casos se é bem utilizado pelo aspecto da simetria mas nesse caso ao invés de violar a separação dos poderes ela preserva o respeito ao princípio federativo e por fim não há ao nosso ver inconstitucionalidade pelo que pede então a improcedência do pedido muito obrigado pela atenção senhores ministros não afasto a preliminar de inadequação dos fundamentos do pedido suscitada pela ordem dos advogados de sessão de São Paulo pelo governador do estado a meu juízo está claro e bem fundamentado o objeto desta ação direta qual corresponde ao disposto no pavio final do artigo 109 da constituição do estado de São Paulo que traz no significado normativo regra que lhe repugna a defensoria pública eu digo então regra que em caso de temporária necessidade de ampliação de seu mistério para prestação de assistência jurídica integral o que diga-se como situação perene constitucionalmente inconcebível é obrigatório firmar condeno exclusivo com a ordem dos advogados do Brasil sessão de São Paulo em outras palavras trata-se então de saber se tal previsão de autêntico convênio compulsório agrede ou não a autonomia funcional administrativa e financeira prevista as defensorias estaduais no artigo 134 parágrafo 2 da constituição dando configura as típicas situações teóricas de controle de constitucionalidade não é caso o plano de inéptice da inicial nem da chamada oferência indireta até pela óbvia razão de que eventual castração da eficácia do 234 da lei complementar se dará por arrastamento ou consequência lógico-jurídica há tudo a ver uma preliminar de relevo que é da dimensibilidade de cognição de norma anterior à carta vigente em sede de controle concentrado é que introduzida a nova ordem constitucional se produz bem imediato no que interessa não se sabe dois sonoros jurídicos normativos o primeiro positivo denominado recepção que incorpora as normas interiores compatíveis ao novo ordenamento e o outro negativo que dito revogação ou perda do fundamento de validez consiga entronar inoperantes as que lhe sejam desconformes é respeito imperturbado a postura desta corte acerca da impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de normas anteriores à constituição ou em hipótese análoga à dos autos de igual a uma admissibilidade de controle de dispositivos cuja alegada afronto a texto constitucional se delineia perante emenda constitucional ulterior nesse sentido tendo o governo de riqueza e a adi nº 2 o tribunal assentou a tese de prejuízo de todo pedido de controle de constitucionalidade de normas subalternas à vista de regras constitucionais posteriores quando estão a sobrevindo inovação substancial do parâmetro constitucional pois aí o eventual conflito se resolve na província da revogação ou da perda de fundamento de validade normativa na hora de inconstitucionalidade supervenente aqui eu cito desde a dinâmica 17, 9 74, 75 etc mais de 15 a dica a questão que se propõe nesta causa é da constitucionalidade da parte final do artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo que data de 1989 em face do desforço no artigo 134 parágrafo 2 da Constituição o qual hoje em princípio constitucional com a Emenda 45 de 2004 estabeleceu a autonomia funcional administrativa e financeira das defensorias públicas estaduais a hipótese seria pois em princípio que a extinção anônima do processo e resolução de inérito por não existir objeto como eu sim a ação direta em constitucionalidade e a nós eu já reconheci com o aplauso da Corte na ADE 3648 onde citei várias outras decisões desta Corte A minha própria em teoria para situações como esta é o da liberação de descumprimento de preceito fundamental que abre dentre outros propósitos para responder à necessidade de controle da eficácia de direito pré-constitucional de controvérsia constitucional sobre novas revogadas de direito municipal etc no artigo 1º parágrafo 1º da lei 988 daria a necessidade de se indagar se é dado ou não em nome da instrumentalidade da economia e da celeridade processuais bem como da certeza jurídica conhecido desta demanda de inconstitucionalidade como a BPR estou em que não há obstáculo intransponível para admitir a fugibilidade entre ambas ações desde que inviável a primeira como é aqui convivam todos os requisitos da segunda em particular a luz das fatos expressos do artigo 1º parágrafo 1 da lei 9882 quais seja primeiro evitar lesão ao preceito fundamental resultante de ato de poder público segundo reparar lesão ao preceito fundamental resultante de ato de poder público terceiro quando foi relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei o ato normativo federal estadual municipal incluídos nos anteriores da constituição como que essa corte já reconheceu na DI 4.180 da qual eu também fui relator eu espero assim para estirar desses requisitos verificar se a causa versa sobre o preceito fundamental e ainda se não existe dano ou risco de dano em razão de ato do poder público ou se é relevante fundamento da controvérsia constitucional esboçada a constituição da república é perequitória ao estatuir no artigo 5º inciso 74 o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovar a insuficiência de recurso e não menos ou é ao proclamar no 134 caput que a defesa da república é instituição essencial à jurisdição e é incompetido prover em todos os graus a orientação e a defesa dos necessitados nos termos daquela outra norma constitucional qual é deste ponto de vista tem por evidente que o ano inferior limitadora da autonomia de defensoria pública e estadual descumpre o comando emergente da conjugação dessas duas regras constitucionais o artigo 5º de 74 e o 134 caput e cuja natureza de preceito fundamental não vem do sentido do manifesto de garantir direito básico da cidadania que é o de acesso efetivo ao judiciário em todas as suas dimensões no aparecimento do outro sim está presente aqui também a função subsidiária da DPF uma vez que no julgamento da DPF 33 relatado pelo ministro João Mar Mendes essa coisa já advertiu textualmente que deve predominar no enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva em outros termos o princípio da subsidiariedade nesse texto de outro não é eficaz de sanar a lesão contido no parágrafo 1º do artigo 4º da lei 9882 a disser dependendo do contexto da ordem constitucional global nesse sentido se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto que resulta inclusive da legitimação ativa não é eficaz de sanar a sanção parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla geral e imediata não cabendo no caso a sanção direta de inconstitucionalidade nenhum outro remédio processual objetivo capaz de solver com as eficácias do controle concentrado a relevante controvérsia constitucional já retratada legitima-se ao não sentir o uso da DPF que a forciore não é excluída pela mera disponibilidade de processos e recursos de feitio e alcance meramente subjetivo eu estou por conhecendo a ação como a DPF a primeira legação de mérito é se a previsão de convênio objeto do artigo 109 da Constituição de São Paulo e do artigo 134 da lei complementar 988 e imposto à defensoria pública vulnera ou compromete a autonomia funcional e administrativa que lhe foi constitucionalmente atribuída com eficácia plena e aplicada à milha imediata pela Constituição da República nesta fonte já reconhecendo a DI 3567 relatado pelo ministro de Sepúlveda pertence ninguém tem dúvida de que a Unida 45 conferiu essa relevantíssima garantia institucional às defensorias públicas estaduais não por excesso nem acaso se não para que a salvo de ingerências ou injunções político-administrativas do poder executivo ou de outras esferas possa exercer em plenitude o novo ofício de assistência jurídica gratuita ao que não dispõe de meios econômicos para a contratação de advogado tornando-os com isso em especial sujeitos ativos do direito fundamental de acesso à justiça eu posso excusa aos seus ministros para dizer que o conceito de autonomia equivale à ideia de auto-administração a qual implica um poder de escolha guiado pelo interesse público e com as alternativas juridicamente reconhecidas a certo órgão uma síntese é autônomo o órgão que se rege e atua mediante decisões próprias nos limites de suas competências legais sem imposições nem restrições de ordem heterônoma daí se tira sem grande esforço que a autonomia otorgada no artigo 134 parado 2º da Constituição da República como meio ou instrumento necessário para o correto e frutuoso desempenho das distribuições institucionais pressupõe no âmbito dessas atribuições correspondente liberdade de atuação funcional e administrativa cuja limitação ou desnaturamento por norma subalterna que difica a situação de clara e inconstitucionalidade ora parece-me óbvio que tal autonomia não pode deixar de na sua expressão ou denotação primária abranger o poder jurídico de emitir livremente declarações vinculantes de vontade seja na celebração de contratos onde a composição de interesses antacônicos dos contraentes como na estipulação de convênios onde a convergência ou comunhão do interesse dos estipulantes na espécie a provisão constante do 234 da lei complementar impõe de maneira inequívoca obrigatoriedade da defensoria pública conveniar-se em termos de exclusividade com a ordem dos advogados de sessão de São Paulo o que independentemente da qualidade e do ponto de serviços prestados deturta e descaracterística tanto o conceito dogmático do convênio quanto a noção de autonomia funcional administrativa constitucionalmente positivada configurando uma clara violação do preceito fundamental em que se encerra a garantia se não há espaço para juízo livre sobre a escola dos copartícipes dos convênios segundo uma estima própria da conveniência e dos critérios que a só luz do interesse público devem governar o desempenho da sua autofunção institucional inviabilizando ainda a autogestão administrativa da defensoria e de que se não tome comprometimento orçamentário o rumo de inconcebível obrigatoriedade do convênio não vejo como não por onde negar a ofensa direta ao preceito fundamental que supõe íntegra autonomia é absolutamente irrelevante no contexto que recursos destinados ao pagamento do convênio advenham em parte de várias outras fontes que não a defensoria como sustenta a ordem dos advogados de São Paulo e não é pela razão mais decisiva de que específica imposição normativa de convênio entre aspas obrigatoriedade legal de conveniar-se apenas com a ordem dos advogados de São Paulo corrói no livro do ministro Marco Aurélio a mais não poder a autonomia constitucional assegurada na decisoria pública não é interesse à causa alegação de que o artigo 39 do código de ética profissional dos advogados determina que celebração de convênio para prestação de serviços jurídicos com redução dos valores taxados na tabela de honorários implica a captação de clientela do modo que qualquer entidade ou profissional que acordasse com a defensoria honorários inferiores estaria faltando à ética e destaque sujeito às respectivas penalidades é que se se desenhasse conflito entre o preceito constitucional fundamental e alguma norma da lei entre 1916 do estatuto da advocacia a consequência imesorável seria uma só a de que essa a lei a norma da lei por estar fora do armamento não prevaleceria seria uma fraqueza de espírito não lembrar que nenhuma norma subalterna paralisa a eficácia do preceito constitucional de todo modo não custa advertir que nem sequer do meu ponto de vista se alinhava na hipótese de captação de clientela cliente no quadro é a defensoria mesma que quando impossibilitada de cumprir o mistério de assistência jurídica e tão somente nesta hipótese encarar com os anorários de outro constitucional indoradar por caminho diverso levaria a admitir que o dessa defensoria a não cumprir por si o seu dever primário preferir contratar advogados cuja remuneração custo seja na mão garantido se no raio da autonomia constitucional conveniar-se livremente com entidades autorizadas a prestar serviços jurídicos estará antes a defensoria habilitada a exponder sua atuação e alcançar no fim todo o território paulista coisa que infelizmente está longe de realizar se aduce ainda que a designação dos advogados respeita em si os princípios da transparência e da impessoalidade e sem a democracia de atividade profissional regulamentada só praticada por advogados ou sociedades de advogados não haveria possibilidade de outras pessoas jurídicas oferecerem serviços jurídicos está certo mas nada disso tem a ver com a causa além do ente público seja a defensoria seja o ministério público seja o poder executivo legislativo ou judiciário é listo contratar a revelia dos princípios constitucionais da administração em um lar do 37 da Constituição Federal além disso nem de longe se pretende possa a defensoria indicar pessoas sem capacidade postulatória é fora de dúvida que somente a advogados regularmente inscritos será permitido atuar nos convidados e pois sob a mesma condição aplicável a todos convenhados ou particulares os quais já são zelosamente fiscalizados pela autarquia agora o título da absolvação subindo o sistema de credenciamento ou pré-qualificação de profissionais reconhecido pela defensoria pública suposto exceção à regra geral da licitação é uma vez redenciados todos os demais princípios constitucionais que regem a administração pública aceito na gestão pública e até recomendado pelo tribunal de contas de não como eu cito não vejo pois impossibilidade alguma de alternativas à defensoria pública tampouco convence o argumento de que o convênio impositivo e exclusivo seria a forma subsidiária de um Estado prestar assistência jurídica virtude dos necessitados o gerardo segundo artigo 14 da lei complementar 9899 autoriza esse fim o convênio em quantidade pública que desempenha as funções da defensoria quando esta ainda não exista na unidade da federação e velhíssima jurisprudência dessa Suprema Corte já definiu que tal função é exclusiva da defensoria pode ser admissível exercício por outro órgão somente onde essa não tenha sido ainda criada cito aqui o R.135 328 relatado pelo ministro mais a hora é também constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita que não dispõem de meios para a contratação de advogado sendo a defensoria pública eleita pela Magna Carta como o único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa competência daí qualquer política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade com o mesmo objetivo em prejuízo da defesa e insulta a Constituição da República não pode o Estado de São Paulo sob o palho de convênios firmados para responder as situações temporárias furtasse ao dever jurídico constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da decisoria pública em soma a meu ver é inconstitucional o artigo 234 da lei complementar 98 98 em tudo em relação ao artigo 109 da Constituição do Estado do Estado do Estado do Estado é manter possível manter a ordem jurídica desde que interpretado conforme a Constituição para compatibilizar o sentido normativo emergente com o preceito fundamental da Constituição da República deve entender que seu texto enuncia apenas mera autorização ou possibilidade de celebração de convênios com a ordem dos advogados do Brasil e do Estado de São Paulo sem com de necessidade nem de exclusividade de modo que está garantida à Defensoria Pública em rigorosa consonância com sua autonomia administrativa funcional e financeira a livre definição dos seus eventuais parceiros e dos critérios administrativos funcionais de atuação observe por fim mais uma vez que regra primordial para a prestação de serviços sujeitos para a administração pública enquanto atividade estatal permanente é a do concurso público constitucional constitui situação excepcional e temporária a hipótese de prestação e assistência jurídica à população carente por profissionais outros que não defensores públicos estaduais compulsados seja mediante convênio com a ordem seja mediante alternativas legítimas por todos os pontos e eu estou julgando parcialmente procedente a ADPF como conheço desta ação de constitucionalidade para em primeiro lugar declarar a inegitimidade ou não recepção do artigo 234 e seus parágrafos na lei complementar estatual no 988 de 9 de janeiro de 2006 e declarar constitucional o artigo 109 da Constituição de São Paulo desde que interpretado conforme a Constituição no sentido de apenas autorizar sem obrigatoriedade nem exclusividade a Defensoria a celebrar a seu critério convém com a ordem dos advogados de seu voto é como voto a a a a Obrigado.